Presta atenção, que eu quero saber aí, quando você vai viajar das suas férias, igual o Wilson Júnior tá viajando, você costuma aproveitar ao máximo, sem se importar com ninguém, completamente despreocupada, despreocupado, fica louco, fica louca, e tacatacatacatacataca, porque eu mesmo não estando de férias, os meus finais de semana são assim. Mas isso porque o ator e também ex-BBB e cantor, né, o Babu Santana, é do tipo que gosta de se esbaldar literalmente na areia. Ele compartilhou nas redes sociais um registro de quando ele esteve nos Lençóis Maraenses, e ele literalmente saiu rolando por aí. Olha que engraçado, gente, esse vídeo, mostra aí. Vai, vai, vai! Vamos, amor! Vai, vai! Aqui, mãozinha pra cima! Medalha de ouro, medalha de ouro! Aqui, Babu, medalha de ouro, medalha de ouro! Maravilhoso! Tem que aproveitar mesmo, se jogar, tá de férias, tem que curtir. Lógico, responsabilidade, mas é uma brincadeira, né? É... É...